Palavra da Verdade com o missionário Ramalho Mateus capítulo 5, versículo 13 Diz assim a palavra do Senhor Jesus Cristo Vós sois o sal da terra E se o sal for insípido Com que se arde salgar Para nada mais presta Se não para ser lançado fora e ser pisado pelos homens O que é isso? Jesus te fez para você ser o sal da terra O que é isso? Para que não deixe a terra se apodrecer, se perder Você é a solução Você é o socorro É o testemunho É a luz do mundo Vai falar ainda aqui É o sal O sal é o sentido de adubar É de proteger Não deixar apodrecer Se perder, morrer Então, ele disse O sal foi insípido Foi insolso Para nada mais presta Se não para ser pisado pelos homens Você será humilhado, irmão Você será massacrado Jogado fora Lançado, apodrecido Morreu É Se você não tiver A palavra A orientação O temor a Deus Então, o versículo 14 Diz assim Vós sois a luz do mundo E não se pode esconder uma cidade Edificada sobre o monte Não se pode esconder Uma cidade edificada sobre o monte Porque todo mundo vê, né? Agora Se Deus estiver em você Todo mundo vê É Você não pode esconder a luz que anda em você Se você tem Jesus Se você busca mesmo de verdade Jesus Cristo Não precisa nem você dizer Você é a luz Você é a inteligência Você é que pensa melhor Você é mais inteligente do que os outros Você se sai Se sobressai em tudo Você É um espelho As pessoas podem se espelhar em você Então Você não se esconde Não Não tem como Sempre Você está aparecendo Porque Deus está em você O criador de todas as coisas Toda a inteligência Toda a luz Toda a vida Toda a sabedoria Então você é vivo E as pessoas enxergam Né? O mundo enxerga Versículo 15 Nem se acende Uma candeia E se coloca Debaixo do alqueiro Ou seja, debaixo de um balde Mas no velador E dá a luz A todos os que estão Na casa Então você é a luz Você tem a responsabilidade Conhecimento da palavra de Deus Você é orientado por Deus Na sabedoria No certo No que é correto Então você é que vai Estruir as outras pessoas A andar no que é certo Mesmo que não entenda que é Humanamente falando Mas é o certo Porque espiritualmente falando Você está iluminado Você está ligado com o trono de Deus Então você não pode se omitir também Se esconder de trás Se esconder com todo esse conhecimento E não ensinar os outros Você tem a obrigação De ensinar Então você é luz Você é o entendimento Você é a sabedoria Você é a salvação Então o versículo 16 Encerrando aqui Assim resplandeça A vossa luz Diante dos homens Para que vejam As vossas obras As vossas boas obras E glorifique o vosso Pai Que está no céu Então que resplandeça As nossas vidas Seja resplandeçante Para que as pessoas possam ver As nossas obras Boas obras As nossas boas obras Para que o nome de Deus Seja glorificado Nas nossas vidas O nome de Deus Pai Seja glorificado As pessoas possam enxergar você E dizer Isso é uma mulher de Deus Isso aqui é um homem de Deus Isso aqui é uma moça Um rapaz de Deus Um adolescente Uma criança de Deus As pessoas possam olhar para você E ver uma separação Ver uma mudança A separação A santificação Ver que você é diferente Você não é igual aos outros No sentido espiritual Então as pessoas possam enxergar você De modo Que possa se espelhar Que possa Desejar ser assim Agora se você ficar igual ao mundo Tornou tudo igual Mas se você Verdadeiramente buscar no Senhor Essa luz Você vai ser diferente E aqueles que olhar para você Será iluminado também Abre-se a mente Mas muitos vão olhar E vão rejeitar Se encandear com a luz E correr fora Não pode olhar para você Mas não se espante com isso Continue firme Seguro Na palavra do Senhor Que Deus o abençoe Santo e maravilhoso Deus Obrigado Jesus Pela Tua palavra Obrigado por tudo Você conosca ajuda As pessoas que nos ouviram Neste momento Que essa palavra Possa ensinar Possa Instruir Senhor Edificar Sua vida Sustentar Sua vida Para a vida eterna Deus querido Em nome de Jesus Te pedimos E Te agradecemos Amém Palavra da Verdade Com o missionário Ramalho